e também no mercado. Já aconteceu isso comigo, tá? Quando eu entrei, às vezes, com uma impugnação no órgão, eu levei a conhecimento deles que estava errada aquela exigência. O pregoeiro só faltou ele me abraçar, né? De tão feliz que ele ficou, por quê? Porque, na verdade, eu ajudei ele nessa questão, né? Eu auxiliei ele a não cometer um erro que poderia depois causar ali algum problema para ele no futuro, para o pregoeiro, para o servidor público. Então, você está ajudando o órgão, né? Por quê? Porque muitos editais, quando vem com algum tipo de erro, é por falta de conhecimento, não é por dólar e por má-fé. E eu posso falar isso pela experiência que eu tenho licitações junto com os servidores também. Não é dólar, não é má-fé, é falta de conhecimento. Como assim, professora? Muitas vezes, o órgão público, né? É direito do servidor público receber uma capacitação, receber um treinamento. Mas tem órgão público que não dá uma capacitação que realmente funcione, né? Não dá uma capacitação que realmente faça com que o pregoeiro fique apto ali é entender as funções.